assim ó só para você substituir o refrigerante ah mas você é doida eu tô doida eu pego tudo o processo do sono tá com sono também amor que paz e daqui eu vou jogar o farol baixo Oi gente Caio sou eu com mais um vídeo para este canal já clica em gostei no começo do vídeo se inscreve aqui embaixo comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo na tela que eu compartilho tudo em primeira mão por lá gente eu maridinho Caim de sono o Wilker e a Sara que também tá com sono somos pais de três isso aqui gente é por amor tá porque eles estão com sono vamos gravar um eu nunca aqui para quem não sabe a brincadeira é que se você já fez você bebe se você não fez você não bebe entendeu tá pagando a presidência é porque ele gente ele gosta de água com gás a gente não gosta não sei eu acho que tá um pouco injusto eu acho que pôr o Deus duas três gotas de pirona marguinha tem um bolo ali pega um bolo é a primeira eu nunca dormi sem tomar banho e você pode beber esse copo em que você é do céu vocês tem que você tem que ser amor eu não vou falar para você não eu não vou perguntar minha mãe para perguntar ela ainda vai admitir eu não vou falar e a reclamação de tomar banho todo dia que você tomar banho vai ser reclama não fácil é igual trabalhar você não dorme sem tomar banho não tem coceiro eu já tentei eu já tentei entender o coceiro tem que levantar ele vai lá em dia eu não gosto de tomar banho só de dia o dia não dormo tem que brigar para tomar banho mas eu eu gosto de tomar banho continua e viu você foi o último a tomar banho você foi o último a tomar banho só para assistir no banheiro só tomou banho porque tinha gente acordado e o que que eu queria assistir no banheiro não é família não é lá assistindo um dois só que você fica sentado na patente e assistindo tomar banho não tá desculpa eu tava esperando é que eu fui o último a tomar banho e ele ficou assim sei lá ainda dormi eu não tomo banho eu não deixo porque falando assim dorme lá então no sofá com a mesma coisa que eu falo só aí eu nunca me apaixonei à primeira vista quem você tá apaixonado eu nunca me apaixonei primeira vez não não apaixonado você me viu ao vivo a coisa mas já começou de ver que essa tem razão vou ter que beber meu diz ela que alimenta eu me cantei sabe tipo assim ela fala é sério eu não queria nada com ele aí depois que eu vi ele falei eu achava que a tia era problema de cabeça porque ela me viu lá ficou me olhando assim na casa risadinha aí eu cheguei tava comendo um lanche e eu não fiquei com vergonha de falar com a igreja aí eu mandava não ela não foi não porque eu fiquei com vergonha de lá dentro da igreja falar com ela aí eu mandei uma mensagem pela no whatsapp ela não visualizava não respondia você não deve ser doida rindo pra mim tudo aí quando eu contei que era eu tava sentada aí eu nunca mandei fotos ousadas para alguém e aí eita que ele hein amor nós é muito não é muito caramba juro por deus sério não tenho medo de se vazar também tá aí cair na nuvem aí aí no e não mudes né não também não é eu não eu tô aqui já homem dia eu já Por que não? Claro que não, se tu mandasse trem nesse as aulas ficam bloqueadas Acho que é mais importante Eu nunca fiquei com alguém em um carro Eu nunca fiquei com uma pessoa e depois nunca mais falei com ela Ai eu já, eu já Exército O que você bebeu? O que? Eu converso com os meus ficantes com isso Brincou com os seus não, com os seus ex Bota onde? Não, não Eu nunca menti para o meu marido Bota em você amor, não pode beber Eu nem tenho marido Eu nem tenho marido Eu não tenho marido Eu nunca menti para minha mulher Pode beber ai Pode beber, porque você mentiu Você andou com a moto O Lucas faz muito mentir Você já fez isso? Já amor? Claro, você vai ver que não tem nada Eu nunca fingi que estava dormindo para negar fogo Eu não Eu não Eu desconfio dessa verdade sua E o próximo? Eu nunca peidei em público Oh louco Isso é parceiro Isso é o que o Lucas faz na vida Então procura o outro Gente, mais fácil para a idade Porque beber só água Mas a água é tão boa Eu nunca beijei o espelho para aprender a beijar Isso ai é ridículo Como é que vocês aprenderam a beijar que vocês estão rindo? A Sarah bebeu também? Ai meu Deus Como é que você aprendeu a beijar? Beijo direto Mas como é que você vai ver que ia dar certo? Sei lá A idade Dava a cara dentada A cara destralava A cara trincada de dente né? Se trombava os dentes Não, espera ai Estão indo dar um certo Vira a cabeça para um lado Eu vi a cabeça para o outro E Pensei em um bobeiro tão grande agora Olha lá Eu nunca fiz uma loucura Para demonstrar amor em público Não Você tinha comigo não Mas o que você estava falando? Eu já não Eu já Eu já Eu já Eu já Eu vou te falar que eu já Não precisa contar as histórias É Eu não vou contar não mas eu sei Não foi para a Sarah tá gente? Que fique claro Foi para mim Foi? 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 Se fosse hoje eu não fazia É o sinal de quem dá certo Isso ai É certeza Se fosse hoje eu não fazia Sou uma ignorante Fazia assim Fazia nada Não passei uma vergonha Vou contar assim Conta Vou contar rapidão Ela tinha largado de mim Eu tentei voltar com ela Um carro Sai para ela Tava pintando cabelo Tava tudo preto para cá Cabelo Tinha que saia lá fora Que me fez uma dor E eu amei de carro perto Fiquei mais lá longe Você não sabia se era ela mesmo? Que ódio Aí o povo ria Bebe Por que? Bebe Agora que eu estou lembrando disso aqui Pode beber Por que? Você mandou caisson Mandou um buquê de flor na escola para mim Ah Aí Tá danceta né? E quem tem mais? Ele comprou um balão de coração para mim no parque E ainda carregou para ela E ainda carregou Você quando tinha que carregar Isso foi uma vergonha da pele Pode beber Meus amigos passavam e dava risada Que monte hein? Eu fui o mais zoado do outro dia do trampo Não tem jeito Porque eu zoava até Quando você gravava vídeo comigo Uma belazada me mentou de fazer aquela maquiagem Pô a cara na água gelada Meus amigos tudo viu Ela me manquina Ai que vergonha Botei água na gelada na cara Não sei quanto, segundo tempo Não dá o rosto Você lembra dessa moda? Eu lembro o tempo no dançar também O que vocês fizeram? Viu que tudo duro Nossa que vergonha Eu não faço surto não Esse começo de gravação desse povo é bonito Estava na moda gente Para de julgar Depois fala de peitar Um peidinho Peitar mesmo Eu nunca comprei Eu usei um crocs Ah eu não Você nem que quer crocs Aquele negócio furado É um sapato Aquele chinelo de Parece de isopor furado Ah não Você tá louco Você nunca comprou? Nem na época que você Não Não Chinelo meu Nunca passou Agora que eu tô comprando esse chinelo aqui Que eu vou viajar O que você acha? Eles na promoção de R$7 Eu comprava Era o Havaiana Branco Da fita azul Que só ficava branco nos dois primeiros dias também Não Não era isso É que ele ficava um sinal do pé Porque assim ó Ficava aqui e um aqui ó Ai se você pisava torto Todo mundo sabia Porque tinha um buraco aqui ó E depois que ele estourava Seu pai cortava Fazer tanto branco Não Não Ai quando ele ficava muito encardito Você virava ele ao contrário E usava a parte azul pra cima Vou contar a minha ó Quando Quando a correia arrebentava Que pó que tá na desgrama Arrebentava Tá os dois pés daqui ó Arrebentava esse aqui O seu arrebentava também Isso aqui Ai ficava dois chinelos Com dois pés bom E dois pés sem futuro né Eu arrancava essa correia daqui E virava ele Ai um branco E o outro virava do avesso Não moço Isso você faz errado Lá no Paraná faz diferente Quando o chinelo arrebenta aí Coloca um prego embaixo Não Você acha que não fazia isso Até acabar Vai indo Vai derretendo aqui assim Aquilo ali dá Essa correia Essa correia é prega Aquilo assim ó Vai no passo do dedo Vocês são especialistas nisso hein Que pobreza Pode falar Não não é pobreza não Graçada eu tenho condição Não no meu caso era pobreza Eu tenho condição de comprar E eu faço Mas no meu era pobreza Esses dias meu chinelo Cortou aqui ó Ó Aqui ó Cortou aqui ó Cortou aqui Cortou aqui Aí eu tava no mato Falei pro neném assim Não dá pra chegar em casa Eu O chinelo tá guardado ali Pra enquanto eu ando O chinelo O chinelo é igual carro Com gasolina Vai indo Tem que ter o chinelo Pra chegar em casa Mas depois que chegou Você vai andando Até acabar E não acabou Depois você pega mordo aí né Você pega mordo Tirando Depois você vai ver Meu trampo da peca picada Próximo Eu nunca fiquei bêbado Ai gente como é que é Nunca Nunca bebi assim Nunca 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 Eu nunca dormi na hora H Não Meu Deus Meu Deus Sério 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 E aí Jorna Jorna Já aconteceu umas 3, 4 vezes Eu desmaio do nada Do nada Do nada Sabe igual ao Kuei Quando termina de fazer o serviço Caio Dorindo lá Sério Sabe igual ao Kuei Eu já falei assim Tá, eu chego Eu quero dormir É tipo assim Dormindo do nada Ah meu Deus Tá boa graça amor Eu não pensei essa mulher Ai que eu morro Tava rindo do companheiro Ah Acabou Não tava rindo Eu não tava rindo Eu não tava rindo dela O brilho subiu Vai subindo o brilho Agora essa Eu não tô bebendo Essa aqui Posso ter uma pergunta Essa aqui é homenagem ao Hulk Eu nunca fiz amor no meio do mato É isso minha filha Olha lá Ah eu posso beber Que pra nossa casa Eu não tá no mano Não, não, não Não, não, não Você entendeu Você entendeu Você entendeu Você entendeu Você entendeu Você entendeu E a Sarah bebeu É que tá meio no bem no mato né Não ia ser pinhoque Não é só porque eu te dei ideia não Eu nunca entupi uma privada E não contei pra ninguém Tchim 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 Eu não Eu não Eu nunca Rapaz Você nunca Você nunca fez Você nunca fez o crime E deixou lá pra alguém subir Não Entupiu Entupiu Cagar lá e largar a bosta lá Não É cagar lá e deixar a bosta lá Não vai embora Não É cagar lá e deixar a bosta lá E falar assim ó Mas o que não vai embora Tá meio entupido Entendeu? Senão era pra ter ido Ah talvez ia acontecer alguma Sei lá Eu bebi Aí fica boi com o mulecão Ó gente Vou fazer uma pergunta pra vocês Se todo mundo acha ruim Uma coisa Você acaba de tomar banho Bate com vontade de cagar Então não tem nada mais ruim Dá uma raiva não dá? Não é por vários motivos Que é ruim E eu também É contrariado com isso né Eu nem falava não mãe Não dá nem pra você limpar a bunda Que a bunda tá morrendo Vai ter coisa pior que isso O que? Ele pode tá chegando já Pode tá Se aparecendo e você tá tomando banho Aí fica pior ainda Fica Olha mãe Eu nunca fingi que tava trabalhando Quando meu marido chegou Tipo assim ó Você tá mexendo no celular E você escuta uns palmas É Meu Deus Meu Deus Mas a Laila é a maior procrastinadora que existe na vida É Ela pinta Para depois me oprimir Sei lá Gente E é isso Acho que esse foi o nunca mais Aleatório Aleatório Do canal Espero que vocês tenham gostado É Bom Se ainda tiver alguém que não conhece a Sarah Corre lá Vou deixar o canal dela aqui O Wilker também tem canal O único que não tem canal aqui é o Jefferson É Que é antissocial Certo? Nem no dente? Nem no dente Nem no dente Nem no dente Nem no dente Tá precisando Eu tô precisando de um cama pra dormir, moça Tá só falando embaixo Vamos dormir, gente Você despertado Isso é meu Ele tem que comer, amor Tem que comer agora Só porque Gente Tchau Tchau, gente